Vacilou o Vasco, veio o Grêmio, Cláudio Pitbull na frente pro Gilberto, ficou de frente, bateu, gol! Grêmio chegará com Gilberto a 11 minutos no primeiro tempo de partida. Autorizado o Claudemir, bateu com o efeito, gol! Vasco chegará com Edmundo. Gol lá pela direita o Vasco, pintou o cruzamento, balão e tirou. Vendeu o novo, bateu, gol! Gol para o Eduardo Martini. No abrante o Vasco da grama do Estado Olímpico, no Porto Alegre. E no tipo para o Grêmio, Cláudio Pitbull fazia a jogada lá dentro da área, foi derrubado pelo zagueirão da equipe do Vasco. Partiu o Claudio Pitbull, perda a direita, na bola bateu, defendeu o goleiro, chegou Gilberto, bateu, gol! O Grêmio chega lá, 41 minutos e 40 no primeiro tempo de partida. Cruzamento para a área, gol! O Grêmio chega lá com Cláudio Pitbull a 1 minuto e 30 no segundo tempo de partida. Marcelinho e Elton entrando pelo meio, tem Paulo César Tinga, inversão para o Elton, dominou, lá dentro da área, vai ajeitar para a perna esquerda, bateu o Elton! Dominou, lá dentro da área, bate com a perna esquerda, não sobrou o espaço, ele encontrou o espaço, bateu o Rasteiro, moveu para o Daniel Flávio. Vitor, vai experimentar de longe, soltou a bola, gol! Vitor Boleta bateu de longe, Eduardo Martini aceitou, entre as pernas, o frango do goleirão da equipe do Grêmio, descorta o Vasco na gama. 4 para o Grêmio, 3 para o Vasco.